Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo dessa segunda-feira, trazendo as primeiras informações do nosso Verdão para você que nos acompanha, desde já, quero desejar aí para vocês uma excelente segunda, uma excelente semana, meio de semana tem Sociedade Esportiva Palmeiras, esperamos aí terminar essa semana bem, que o Palmeiras faça um grande jogo lá contra o Botafogo. Tem muita informação nesse vídeo e eu já peço, como sempre, para você deixar aquele like, fortalece aí a gente no like, porque o seu like, além de engajar você aqui no canal, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses. Então, meu parceiro, já amasse o dedão no like, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, é aqui embaixo, totalmente gratuito, e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para não perder nada. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Fechou? E muito obrigado aí aos novos inscritos, galera chegando em peso todos os dias, obrigado mesmo pela força, vocês são os grandes responsáveis por fazer esse canal acontecer. Bom, quero começar esse vídeo aí, né, lamentando aí a perda do título da Colômbia ontem, uma pena aí, a Colômbia não ter ganho a Copa América, eu estava torcendo muito, estava torcendo demais, por conta aí de Richard Hills, de R. Mina, de Borja, aliás, o Borja mudou da água para o vinho, arrumando confusão, estava na confusão ontem, no final da prorrogação, um jogo que demorou demais para começar, uma confusão, invasão de os torcedores invadindo o estádio, o jogo demorou acho que uma hora e meia para começar, muita demora, o jogo ficou empatado no tempo normal, foi para a prorrogação, e aí a Argentina venceu por 1x0 na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez, o cara artilheiro da Copa América, e reserva na seleção argentina, hein, brincadeira a geração dos caras, mano. A Argentina conquista mais um título de Copa América, uma pena a Colômbia não ter saído vencedora, eu estava torcendo demais, hein. Você, torcedor palmeirense, estava também com esse sentimento aí, essa torcida para a Colômbia? Pô, eu fiquei um pouco triste, por conta dessa perda aí de título dos colombianos. Mas enfim, pelo menos tem boa notícia para nós, né, torcedor palmeirense? Porque Richard Hills volta ao Palmeiras e quem sabe, tá? Quem sabe aí poderá ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. E por que eu falei quem sabe? Porque para o treino de agora, da manhã, começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, Richard Hills não vai ter chego ainda aqui em São Paulo. Ele deve chegar à tarde ou à noite, certo? E aí participa somente do treino amanhã, tá? Vai participar aí só do último treino para o Abel definir a equipe e os relacionados para o jogo de quarta-feira. Eu acho que não tem o porquê o Abel não relacionar. Será que vai dar alguns dias de descanso para o Richard Hills? Ele que foi um dos destaques aí da seleção colombiana, jogou muita bola, hein? Jogando muita bola aí nessa Copa América. Eu não tenho certeza, mas até a final, não sei se ele terminou como o maior driblador dessa Copa América, mas até ontem, antes da final, era o jogador com mais dribles certos nessa edição de Copa América. Então vamos aguardar. Ele deve chegar hoje à tarde, à noite. Não vai participar do treino agora pela manhã. Participa amanhã do... Tudo indica, né? Que ele participa amanhã do último treino para o Abel definir a equipe aí e os relacionados para o jogo de quarta. Vamos ver. Tomara que esteja de volta, porque está jogando muita bola. Não dá para ficar de fora, hein? Não dá para ficar de fora. Hoje o elenco treina às 10 horas da manhã. Amanhã, outro treino às 10. Almoça na academia de futebol e viaja para o Rio de Janeiro. Jogo importantíssimo aí contra o Botafogo. E, ó, deixa eu passar uns números importantes aqui. Uma informação importante nessa era Abel Ferreira. Porque, ó, desde que Abel chegou à Sociedade Esportiva Palmeiras lá em 2020, O Palmeiras faz a melhor campanha em 16 rodadas de campeonato brasileiro. Até aqui, são 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Verdão já superou as campanhas das 16 primeiras rodadas de 2023, 2022 e 2021. Vamos para mais um embate importante aí, é para dar sequência nesse bom momento de campeonato brasileiro. E, ó, por falar em Abel Ferreira, quero falar aqui sobre alguns detalhes que foram revelados, tá? Do detalhes importantes aí, revelados no negócio silencioso entre Palmeiras e Felipe Anderson. Legal a gente trazer aqui para vocês, né? Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Sei que tinha contatos, mas dos detalhes a gente não sabe, né? Porque são só as pessoas ali realmente envolvidas no negócio que acabam sabendo, né? Que ficam ali sabendo de tudo. E, assim, o Palmeiras, né, teve... A gente sabe que teve ligações, o Palmeiras mandou o seu Leonardo Holanda para lá, certo? Mas, ó, ligações aí de Anderson Barros e Abel fizeram parte da estratégia. A irmã empresária de Felipe Anderson contou ao GE que uma volta ao Brasil não estava nos planos. Abre aspas aí, ó. A gente precisava de um projeto que acolhesse tudo. O que veio do Palmeiras foi extraordinário, muito estruturado. Foi ao encontro dos nossos planos. Mudou nossa visão porque, no primeiro momento, não era nossa prioridade voltar ao Brasil. Até vir algo extraordinário, como apresentou o Palmeiras. Barros convidou a irmã, empresária aí do Felipe Anderson, para conhecer a estrutura do clube. Mas, como ela não conseguiria viajar, o diretor enviou o Leonardo Holanda, gerente jurídico e de negócios, a Itália para tratar do caso, sem chamar a atenção. Abel também teve influência em sua ligação. Palavras aí da empresária, né? Da irmã empresária do Felipe. Abel teve influência em sua ligação. Viu tanto que ele queria o Felipe. O foco da ligação não era onde vai jogar. Era falar o quanto acreditava no Felipe. viu a carreira, a história, que acreditava que ele está no auge e só iria acreditar quando ele chegasse no CT. Palavras aí do Abel Ferreira, né? Foi uma conversa divertida, mas positiva, algo bom. Foi muito importante. O Barros também falou com ele. Fez bastante diferença. Então, mais uma vez aí, além do Barros, claro, diretor de futebol, Abel Ferreira fazendo mais um contato, né? Mais uma ligação para conversar com o novo reforço do Palmeiras. Até então não era. Era um possível reforço. Só que, mais uma vez, o Abel tendo esse papel importante aí, né? De ligar para o jogador, de conversar para o jogador, de conversar com o jogador. Contar, né? Para o jogador o que o Abel planeja, o que o Abel conhece do jogador. Pô, muito legal isso, cara. Muito legal isso. A gente tem um baita treinador, um baita gestor. E um baita... Como é que eu posso falar? Né? E um baita... Cara, o Abel consegue participar muito das contratações, né? O Abel consegue fazer com que o jogador, às vezes, o seu empresário, mude de ideia. Pô, o Felipe tinha a proposta de renovar com a Lásio, proposta da Juventus, e preferiu virar o Palmeiras. Então, o Abel é parte importante também nessas peças aí, né? Ele é... Nessas negociações, ele é peça importante para o jogador poder escolher a sociedade esportiva Palmeiras. Muito legal aí. Felipe assinou com o pré-contrato com o Palmeiras, dia 15 de abril. Eu lembro que foi, nossa, cara... Os caras já estavam dando ele como certo lá na Juventus, né? E, cara, foi sensacional. Ele assinou aí dia 15 de abril com o Palmeiras. E mais um aí que pode ser relacionado para o jogo de quarta contra o Botafogo, se sair no BID da CBF. Estamos acompanhando essa situação aí para trazer para vocês. Bom, sobre o Luciano Rodrigues, uma rápida informação aqui, porque lá no Uruguai, aí nos últimos dias, foi falado aí de conversas novamente com o Palmeiras. Mas o atacante está indo para o Bahia. Negócio com o Girona não aconteceu, então o Grupo City quer colocá-lo na equipe baiana. Fechou? E o Palmeiras fechou o acordo aí com a Juventus pela permanência do zagueiro Pedro Felipe até julho de 2025. Pedro é cria da academia e vai ficar por empréstimo na Juve até o meio do ano que vem. O clube italiano tem a opção de compra no fim do empréstimo. Mais um bom jogador aí da base do Verdão. Bom zagueiro. Ele que já estava emprestado desde o começo do ano, então vai estender o seu empréstimo aí até o meio de 2025. Bom jogador. É mais um aí que eu acho que não vai voltar. Acho que não volta para o Palmeiras. Os caras já quiseram estender o empréstimo dele. Tem a opção de compra, eu acho que é mais um aí que não volta. Ele que veio para a base do Palmeiras quando atuava no Bahia. Ele era da base do Vitória. Perdão. Falamos do Bahia aí anteriormente. Ele que veio do Vitória, da Bahia, para a base do Verdão. Olha, é uma pena porque é mais um bom jogador. Só que aquilo eu falo, né? Nem todos os jogadores que despontam na base vão conseguir jogar no profissional. A gente deseja aí boa sorte nesse empréstimo e quem sabe na definição aí dele lá no futebol italiano, se for ficar em definitivo. Boa sorte aí para o Pedro Felipe, meu xará aí. Tamo junto, familiar. Vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui. Deixa o like se gostou. Se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta. Tamo junto e avante palestra. E aí